Então, o ministro Alexandre Padilha, do governo Lula, fez duras críticas ao governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, e ainda agrediu o Palácio da Liberdade. Então, foi um ataque direto a todos os mineiros. É sobre isso que nós vamos tratar aqui. E eu sou João Paulo Guimarães, direto de São João del Rey, a capital brasileira da liberdade. Vamos ver o que o Alexandre Padilha, o ministro Alexandre Padilha, falou sobre nosso governador, Romeu Zema, e sobre o nosso Palácio da Liberdade, sede do governo dos mineiros. Com vocês, Alexandre Padilha. Quero dizer aqui que o governador Zema de Minas Gerais foi leviano no que falou. Nós estamos reestabelecendo a relação federativa. Ele agiu como alguém que continua com a máquina de produção de falsidades, de fake news, como tinha a máquina de conflito federativo, de guerra, de fake news, que estava instalada aqui no terceiro andar do Palácio do Planalto, do fim do gabinete do presidente. Parece que a máquina está lá no Palácio de Minas Gerais ainda, porque foi leviana. Em Minas Gerais, Romeu Zema dá a entender que o governo Lula facilitou os ataques para se fazer de vítima. E houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse posteriormente de vítima. É uma mera suposição, mas as investigações é que vão apontar se foi isso mesmo que aconteceu ou não, porque o que se demonstrou ali naquele domingo, dia 8 de janeiro, foi uma lerdeza gigantesca de quem está ali para poder defender as instituições. Bem, fiquem aí que tem muita coisa boa. Então vamos trabalhar em cima da linha de investigação que o Palácio do Planalto, ou o Palácio da Liberdade, do governo de Minas Gerais, está conduzindo neste momento. A primeira coisa, quando você vai se tratar de um crime, é descobrir a motivação do crime. Então, antes, eu quero invocar aqui o artigo 5º da Constituição Federal, que garante a minha liberdade de expressão e a minha capacidade de interpretar esse momento tão complicado que estamos vivendo hoje. Então, peço a vocês que tenham compreensão do que eu estou falando aqui. Pode não ser a verdade, mas é uma linha de investigação que, eu acredito, que o Palácio da Liberdade esteja desenvolvendo nesse momento, e podemos até contribuir com alguma coisa, se for de interesse do Palácio, com essas imagens. Então vamos lá? Então, aquilo que eu estava falando, todo crime tem uma motivação. Então, vamos pesquisar uma possível motivação que levou a esse crime, que resultou nesse vandalismo nos três poderes, lá na Praça das Liberdades. Nós não podemos ser tolerantes com quem tentou um golpe de Estado no país, um golpe contra a democracia. E ele ficava na porta do quartel gritando golpe, gritando golpe, gritando golpe. Realmente, eu não sei o que teria acontecido se tivesse tido qualquer tentativa de desocupação nessas áreas em momentos anteriores. Na minha opinião, a própria gravidade do atentado terrorista no Congresso Nacional, na Suprema Corte e no Palácio do Palácio no dia 8 de janeiro, criou condições, inclusive políticas institucionais, para se fazer a desocupação imediato dessas áreas e sem ter tido vítimas fatais. Bem, então vamos caminhar nessa linha de investigação. O próprio ministro Padilha disse que o fato havia... Quer dizer, o que estava incomodando o governo do Lula eram essas manifestações na frente dos quartéis. Por várias vezes, eles tentaram colocar a Polícia Federal, a Polícia Militar, para tirar o pessoal da frente dos quartéis. E aí, batia de frente com a Polícia do Exército, que falava, olha, vocês não podem fazer isso aqui, aqui é a área militar. São brasileiros, eles estão aqui numa revidecaixão justa, não estão incomodando ninguém, não estão fazendo baderna, não estão destruindo patrimônio de ninguém. Eles só estão aqui esperando que alguém traga uma luz para eles. Era só isso. Então, mas isso incomodou o governo. Tanto que ele repete, depois vocês voltam o vídeo, que ele fala assim, se não fossem esses atos, a gente não conseguiria ter moral para tirar, desmobilizar esse pessoal do cartel. Então, um motivo já foi revelado. O governo tinha motivo nesse caos para poder se beneficiar para tirar os patriotas da frente dos quartéis. Nessa indicação, dessa linha de pensamento, o Romeu Zema, de Minas Gerais, está certo. Vocês concordam comigo? Então, vamos agora estudar o ambiente, como se deu a ocupação dos três poderes. A CNN teve acesso às imagens das câmaras de segurança do Palácio do Planalto, que marcam como foi a atividade dos criminosos no dia 8 de janeiro. Então, o que o Romeu Zema fala? Que essa ocupação se deu de dentro para fora dos prédios dos três poderes. Então, não houve uma ação direta dos patriotas que estavam fazendo uma movimentação lá, do lado de fora. E vocês percebem a data, o horário. Olha a hora que esse menino estava fazendo isso aí. Às 15 horas e 33 minutos. Infelizmente, esse senhor aí já não está mais entre a gente. Me parece que virou, não sei, queima de arquivo. Porque, de uma certa forma, ele foi identificado. Enfim, mas olha a desenvoltura com que ele anda. Isso são três e meia. Olha lá, está apontando. Se vocês olharem no relógio lá em cima, no cronômetro, está apontando três e meia. E olha, percebe que ele está ali tranquilo. Agora ele tenta quebrar. E aí ele foi identificado. Então, como dizem na língua dos malandros, vacilão. E a refeição do almoço. Aí aconteceu uma cena que apareceu. Farofa, esse pedrinho ali já está com a linguiça. Nossa amiga aí do MST, como é que é o nome? Danilo. Danilo. Seja bem-vindo aí com nós, Danilo. É, Danilo. Deus te guarde. Viu? Não sei por que você entrou nessa. Enfim, então foi identificado que o Danilo é pessoa ligada ao MST. E essa descoberta acabou levando um fim ruim para ele. E você percebe essa desenvoltura, como as pessoas estão andando tranquilo aí dentro, fazendo esse vandalismo. Então, o Romeu Zema, quando se refere a isso, ele está certo. Olha só, essas câmaras de monitoramento, é lógico que tem sempre alguém 24 horas por conta. Houve uma movimentação, aciona a câmera, olha, dá um alarme, está acontecendo lá, invadiu, corre lá. Porque esse prédio aí que eu estou falando é o prédio do Palácio do Planalto, a casa mais protegida do Brasil. Entendeu? Então, esse pessoal ficou aí fazendo esse vandalismo todo, tranquilo, durante muito tempo. E observem uma coisa que vocês vão ver agora. Eu tinha falado que eles estavam lá às três... Aquela cena do menino lá era três e meia, né? Tipo, 15 e 33 minutos. Vamos ver o tempo que essa turma ficou aí dentro, fazendo esse vandalismo todo. Porque eles tiveram acesso à entrada aí com pessoas ligadas ao governo. Porque não tem como arrombar. Entendeu? As portas estão fechadas. Eles entraram por algum lugar e as portas estão fechadas. E já são, olha, 16 horas e 10 minutos. Então, já tem mais de 40 minutos. Então, percebem uma coisa? Eu vou tirar o áudio aqui do negócio. Olha, parece que agora que os patriotas estão chegando, está vendo? E aí, o que eles fazem? Eles fazem... Eles estão dentro dos prédios, com os prédios já detonados, o palácio já detonado, e as portas ainda fechadas. E eles começam a chamar a atenção. Olha, nós estamos aqui. Vem cá. É aqui que vocês têm que vir. Aí, eles começam a fazer. Olha, ainda está fechado. Agora, eles vão abrir a porta. E eles vão todos para fora. Entendeu? A turma que fez a quebradeira, está tudo saindo. E aí, momento que vai acontecer, que os patriotas vão começar a entrar. E eles chegaram. Gente, o que está acontecendo? A turma já está lá dentro. E olha agora a hora que os patriotas ainda estão chegando. Olha só. 16 horas e 58 minutos. Uma hora e meia depois de todo esse vandalismo aconteceu dos patriotas chegarem. Entendeu? Então, não dá, Padilha. Não dá. O Romeu Zema está certo. Está. Isso aí, está com cara de ser arrumação. E olha, quando a esperteza é muito, já falam isso muitas vezes, quando a esperteza é muito, ela engole o dono. E se eu quiser apontar um culpado disso tudo, sabe? Eu quero falar. Agora eu quero falar. E invoco o artigo 5º da Constituição para poder falar. Vou falar direto, olhando para a câmera. Alckmin. Geraldo Alckmin. Olha a lambança que você foi arrumar. Você está calado agora, não é? Está com vergonha. Você deve estar aí igual um avestruz com a cabeça dentro da terra enfiada. Olha a lambança que você foi arrumar. Prendeu um líder popular para ver se chegava ao poder. Viu que não conseguiu. Depois, solta o líder popular e lança ele para o presidente, sai de vice. Deixa esse menino. Porque é menino. O Lula tem um coração de menino. É malandro. Mas tem um coração de menino. E esse coração de menino dele está amedrontado. Ele está se sentindo acuado. Porque você está julgando ele aos leões. Porque você quer um impeachment do PT para você chegar ao poder. Essa é a minha leitura. E eu me dou o direito de pensar isso. E olha, você com 5% de votação na última eleição, não sei nem se chegou a isso, quer chegar ao poder desse jeito? Dando um golpe na Dilma? E agora quer dar um golpe na esquerda e na direita ao mesmo tempo? Essa é uma leitura que eu estou fazendo. E o Geraldo? E agora eu vou falar com o Lula. Lula da Silva. Olha, eu sei que dentro de você tem um menino. Um menino amedrontado. Sabe? Eu conheço a sua história. Conheço a história da dona... Dona Zilu. E olha, a gente tiver a sorte de ter três mães, a gente tem que levar a mão para o céu e agradecer. E olha, a dona Zilu está aí do seu lado. Está bom? Ela está te acolhendo nesse momento em que você foi julgado à jaula dos leões. Você não merece ser uma genia. Você não deve ser essa genia. Você tem uma história e essa sua história tem que ser respeitada. Esse legado seu, eu vou contar ainda nos próximos vídeos. Está certo? Mas, fica a minha observação. Se apegue a esse colo da dona Zilu que está aí do lado. Depois, se apegue a um colo que chama Pátria. A Mãe Pátria. E depois, se você tiver fé, busque ela. E busque a Mãe Maria. Porque, olha, coração de mãe perdoa. Mas, você tem que ser um bom menino. Está bom? Se vocês gostarem, compartilhem. Comentem. Está certo? Vamos pacificar esse país. E eu sempre falei que nós temos uma grande nação. É um povo maravilhoso. E tem tudo para dar certo. Nós somos a maior potência do Hemisfério Sul. Acredite. Não existem generais melancias. Acreditem. Acredite. Democracia é possível. E nós vamos botar esse lugar onde ele merece. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Meoben. E aí um Dr.